Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Um bom dia a todos vocês aí, uma boa noite, uma boa tarde, um bom início, um bom meio, um bom fim de semana a todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, exatamente às 10 horas e 36 minutos. Meus amigos, é o seguinte, estou aproveitando aqui um pouquinho do meu tempo, que hoje está mais tranquilo, né? E aproveitando para responder algumas pessoas que, assim como você, outras pessoas mais acabam aí mandando mensagem através do aplicativo WhatsApp para que eu possa dar algumas ideias. Isso é importante, o que eu acho interessante é que as pessoas me procuram bastante para que possam de fato aí fazer um orçamento legal, às vezes estão com dúvidas em relação à execução de um determinado trabalho. Eu acho interessante, eu acho bacana compartilhar isso. E meus amigos, isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Paulo Pedreiro também, às vezes, quando vai executar um trabalho, eu confesso que eu tenho que estudar muito esse trabalho para que eu possa aí fazer um bom trabalho sem afetar a qualidade, a segurança, a durabilidade e, claro, a estética. Isso ocorre muito quando eu vou fazer assinamento em um piso, aonde um porcelanato, que seja, aonde eu encontro ali problemas na hora de você fazer um recorte, quando você marcou a paginação, de repente você pega um recorte complicado e aí você tem que rebolar, se virar, para você encontrar aí a solução e resolver o problema. Então, hoje eu vou responder aí a pergunta de um camarada aí, eu não vou lembrar o nome dele, ele sempre entra em contato comigo para tirar suas dúvidas, tá? E esse vídeo é especial para você que tem essa dúvida. E já deixo para você aqui a sua liberdade para você pedir o seu vídeo aí, e caso você tenha alguma dúvida, você mandar para mim aí quais são elas, e com certeza, estando dentro do meu conhecimento, eu faria o possível, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo aqui, aonde ele mandou para mim, tá? Em relação a sua dúvida, está na execução de uma pequena cobertura e uma área apertada, tá? Vamos assistir o vídeo, que na sequência eu já vou voltar e mostrar para vocês aí o que ele mandou para mim e qual que seria a dúvida dele. Então, vamos lá? Aqui é a garagem que eu falei, lembra? Lá no caso da 3 metros, uau, e ela quer uma água grande para carro, olha a porta como é que é, ó, diagonal, aí no caso da 2,5 por 5 até aqui, ó, a garagem. Aí o pilar aqui é ruim, né, porque daí fica bem na frente da porta. A gente tem que fazer aérea com uma madeira caindo lá na parede e vindo para cá, né? Mas não dá, porque o ponto aqui é tipo aquela telha lá, o Premier, que é, ela pede 30 por suco, né? Ó, aí aquela telha lá, ela é, no caso 3 metros aqui. Bom, vocês entenderam, né? Ele mandou para mim também as fotos, eu pedi para ele fazer um desenho para mim e mandar, tá? Com relação a... a essa dúvida dele. Eu vou abrir aqui o desenho que eu já feito. Vocês podem notar que eu tenho aqui esse desenho que ele fez para mim, tá? Que, mais ou menos, a gente dá para entender que seria aquele desenho em relação ao que a gente acabou de ver no vídeo. Tá? São telhados, nós temos aqui uma, duas, três, né? São quatro águas, tá? Quatro águas aqui e são três águas aqui na frente. E aqui nós temos no desenho aquela porta que ela fica no canto chanfrado, tá ok? E segundo ele, nós temos aqui cinco metros de onde ele pretende fazer esse telhado até essa linha, são cinco metros e dois metros e meio de largura. Vocês podem observar que eu fiz um outro desenho aqui baseado no que ele passou para mim. Nós temos aqui o telhado, tá? Que é essa parte aqui e aqui nós temos esse espaço. Tá ok? Nós temos esse espaço que é onde ele pretende fazer o telhado. Bom, após eu ter feito aí algumas análises alguns estudos eu confesso que estou aqui faz mais ou menos quase uma hora que eu estou tentando encontrar uma solução para que ele possa fazer um telhado que segundo ele, também a cliente ela não quer mudar aí o tipo de telha, tá? E eu vou apresentar aqui duas opções, tá? Só que infelizmente uma delas nós iríamos utilizar as telhas termoacústicas que são aquelas telhas que ela vem aí com preenchimento o pessoal chama de isopor na verdade ela tem o quê? Ela tem um PU, uma espuma de poliuretano no meio dela que seria esse tipo de telha aqui deixa eu abrir aqui a imagem que seria nós temos aqui o metal, a chapa e nós temos aqui no seu interior no seu meio que faz espécie de um sanduíche aí nós temos aqui o PU que é um material que é isolante térmico e... bom eu fiz aqui o desenho que é o que vocês estão vendo aqui e aqui eu não fiz alteração nenhuma já tem outro desenho que eu fiz aqui que está na área de trabalho que é onde eu fiz a alteração a primeira delas o que seria? aqui nós temos essa linha roxa que vai representar o quê? vai representar o beiral deixa eu abrir o vídeo novamente aqui tá? é o que vai representar esse beiral aqui nota que eu tenho esse beiral certo? e as calhas elas passam aqui por fora tá ok? nós temos o beiral tá certo? nós temos aqui o canto da porta que é chanfrado e... logo na frente também nós temos aqui um pequeno avanço do muro do lado direito do vídeo que é onde eu vou sugerir para ele aqui nessas explicações aqui o que ele poderia fazer tá? e segundo ele aqui ele já apontou para a gente que não queria colocar um pilar de fato se você pôr um pilar aqui você vai matar a frente da casa ok? nota que nós temos aqui a porta lá de canto chanfrada tá? por sinal uma casa bastante bonita né? e aqui nós temos a lateral direita nós temos aqui tá? e... parece que é casa de condomínio não sei nós temos aqui esse avanço que vai dar aproximadamente 50 a 60 centímetros tá? bom é... baseado nessas informações que eu peguei nós temos aqui essa linha roxa que é o que representa o beral tá? que é aproximadamente 50 a 60 centímetros é... pessoal para não tirar aí né? no caso para ele para você também que de repente encontrar uma dificuldade como essa para não retirar a estética do telhado tá? é um trabalho que ele vai ter que saber aí calcular certinho dividir esse madeiramento para não houver problemas notem que eu tenho aqui no fundo tá? que seria esse fundo aqui ó tá? deixa eu abrir mais o vídeo aqui para a gente entender que seria esse fundo aqui ó tá? que eu passei tá? obviamente está por dentro do beral aqui ó eu passei uma linha tá? uma terça um apoio e logo aqui na frente nós temos também essa outra madeira tá? que poderia ser uma prancha ela vai estar engastada de uma extremidade do muro no outro aproximadamente que nós vamos ter aqui aproximadamente tá? se aqui eu tenho 5 metros eu vou ter aproximadamente uns 9 metros tá? e eu não sei se ele vai encontrar uma madeira com esse tamanho tá entendendo? e o que que ocorre aqui? eu não vou colocar nenhum pilar aqui no meio certo? então eu vou ter que encontrar uma madeira que de fato eu possa trabalhar com ela tá? de um canto a outro tá entendendo? ou mandar fazer ali no caso uma viga de aço certo? ele poderia trabalhar esse aqui tanto com madeira ou trabalhar tá? com steel frame que eu sei que estrutura de madeira tá certo? ah bom e aqui o que que eu fiz? eu peguei o mesmo alinhamento que vocês estão vendo aqui tá? que aqui nós temos o telhado que é 4 águas aqui na frente são 3 eu peguei essa mesma linha tá? e trouxe ela aqui ó tá? obviamente isso daqui ele vai ter que fazer o que? todo esse serviço de calha que nós vemos aqui ó tá? isso aqui vai ter que ser modificado cortado retirado fora pra que? pra que eu venha com essa madeira e faço com que ela desse segmento aqui vou ter que quebrar um pouco do beiral por cima tá? e fazer essa madeira passar e trazer ela até onde eu preciso fazer o avanço do beiral tá certo? vou trabalhar aqui com uma estrutura em cima dessa viga minha tá? uma estrutura uma no caso uma oitão de madeira tá certo? ou de aço enfim fazer aqui a estrutura avançando aqui aproximadamente 50 ou 60 centímetros que é o tamanho do beiral que ele vai escolher avançando da linha aonde ele mencionou que vai começar a garagem tá certo? lembrando que aqui vai ser duas águas trabalhar com a com o espigão aqui no meio jogando tá? em cima aqui daquela madeira nos fundos e a outra por baixo engastando ela tá? na parede pegamos o alinhamento tá certo? e aqui trabalhar com os meus caibros conforme vocês estão vendo aí tá certo? e aqui na frete eu vou ter que fazer uma modificação por quê? porque eu não vou ter como trabalhar dividindo esse oitão feito aqui tá no meio por conta de que não vai dar certo então eu vou trabalhar com esse telhadinho duas águas dentro do limite de dois metros e meio tá? é um telhadinho que vai ficar bastante ali espremido e aqui eu vou dar sequência pra frente aqui tá? pegando o alinhamento dos meus caibros fazendo passar pelo beiral lembrando que a parte de baixo do beiral ela vai ficar visível tá pessoal? vai ficar visível tá? uma vez que eu não posso entrar com esse madeiramento por baixo porque senão vai ficar muito baixo não vai ficar legal então eu tenho que trabalhar com ele pegando o mesmo alinhamento de cima tá certo? esse muro vai ter que ser erguido tá? e aqui nas laterais eu vou ter que trabalhar com calha calha aqui e essa parte superior aqui aqui nós temos uma calha que é esta calha aqui ó tá? o que vai ter que ser feito aqui? vai ter que entrar com um coxo depois aqui jogando essas duas águas aqui dentro tá? depois fazer um sistema de colher essa água e jogar um condutor aqui nesse canto que seria esse canto aqui onde a gente vai ver no vídeo aqui ó tá? deixa eu ver aqui vamos lá deixa eu mostrar novamente aqui tá? vai entrar a calha aqui no canto no muro tá ok? e aqui nesse outro canto aqui ó nós vamos entrar com uma calha também é onde vai ser o condutor deixa eu ver só acha aqui tá? vai estar por aqui ó aqui ó tá? essa calha esse coxo vem por aqui aqui nós vamos ter que descer depois com o condutor esse condutor pode ficar por fora né? ou ele pode embutir isso aqui não sei enfim aí tá? só lembrando que ele pode aqui possivelmente aqui nessa parte da frente ele vai ter que né? avançar um pouco esse beiral ou ele pode pegar o alinhamento desse daqui tá? aí na hora ele vai estudar certinho entendeu? e trazer toda essa água canalizando ela e jogando os condutores embora tá? essa seria uma das formas entendeu? a outra forma seria o que? obviamente nós vamos aí ter que alterar né? em relação a estética do telhado uma delas seria o que? nós trabalhar tá? com a estrutura de madeira tá? fazendo o mesmo procedimento aqui ó certo? e trabalhar com as telhas é... termoacústica fazendo o que? fazendo esse tipo de trabalho aqui ó nós temos aqui uma parte superior de um telhado tá? nós temos aqui telhas de várias cores e... como vocês viram aí e fazer o que? fazer uma queda só pegando daqui pra cá e jogando tá? por baixo do beiral tá? deixa eu voltar mais o vídeo aqui entendeu? voltando por baixo do beiral isso tá? pegando a altura aqui pode pegar o alinhamento da calha essa calha pode sair fora tá? pegando ela trazendo aqui lembrando que essa telha não precisa ter uma inclinação muito alta muito grande é muito pouco tá? e fazer uma queda só pra frente entendeu? ou ele pode optar também por fazer aí com essa telha as duas águas entendeu? pra evitar aí peso e evitar também possíveis infiltrações lembrando que por baixo depois ele pode por a manta térmica e também fazer o forro seja ele de PVC ou seja ele de pinos cedrinho gelinho enfim aí vai escolher o tipo de madeira tá? bom essas foram aí as duas formas que eu encontrei tá certo? baseado no que ele passou pra mim e baseado no que eu estou tentando fazer tá? fora isso não há muito o que fazer tá? porque até por questão do espaço tá? é como eu falei pra ele às vezes o cliente ele quer um trabalho de uma certa forma só que na prática quando a gente vai executar o trabalho nós encontramos ali dificuldades e essas dificuldades elas tem que ter ali de fato tá? uma boa percepção do profissional pra evitar problemas e erros aí que pode comprometer a qualidade durabilidade né? a estética e a segurança do serviço tá? e é importante também a gente quando vai fazer um trabalho como esse saber cobrar entendeu? calcular antes não passar nenhum tipo de preço após aí tá? a confirmação pelo cliente porque se de repente você passar um preço e na hora de você executar o trabalho e você não tiver uma definição do projeto você pode encontrar problema na execução tá bom? essa é a minha experiência em relação a isso e eu só repasso um preço fecho um orçamento com o cliente após a definição feita por parte dele tá? principalmente em situações como essa viu? bom pessoal no mais por enquanto eu estou ficando por aqui espero que essas informações aí de fato sejam cabíveis para ele e para você que de repente está procurando uma solução para esse tipo de serviço lembrando que você pode pedir um vídeo através do WhatsApp você pode deixar os comentários se eu através os comentários dos vídeos tá? e fazer o pedido daquele vídeo de repente você não consegue executar um trabalho tem dificuldade manda para a gente o vídeo que de repente a gente pode possa encontrar uma solução para o seu problema a sua dúvida valeu? no mais peço a vocês que se inscrevam no canal ative o sininho tá bom? para que vocês possam receber vídeos como esse muito mais são vídeos postados diariamente para você que pretende entrar aí no meio da construção civil e também para você que gosta de informática o canal também ele é recheado com vídeos sobre informática e todos os dias são vídeos novos olha aí pessoal fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau tchau